Ei, bebê, eu tô gostando de você Até meus livros eu parei de ler Não penso mais em nada nessa vida Ei, bebê, eu tô gostando de você Até meus livros eu parei de ler Não penso mais em nada nessa vida Meu coração acelerou Depois do beijo que enrolou A dopamina me pegou Bateu a química do amor Nenhum casal raiz vai ser melhor do que esse aqui Sim, bora ser feliz, vambora ser feliz Vem pro meu abraço, entrega o coração pra mim Pra gente ser feliz, pra gente ser feliz Nenhum casal raiz vai ser melhor do que esse aqui Sim, bora ser feliz, vambora ser feliz Vem pro meu abraço, entrega o coração pra mim Pra gente ser feliz, pra gente ser feliz Mil milhas pra gente ser feliz Ei, bebê, eu tô gostando de você Até meus livros eu parei de ler Não penso mais em nada nessa vida Ei, bebê, eu tô gostando de você Até meus livros eu parei de ler Não penso mais em nada nessa vida Meu coração acelerou Depois do beijo que enrolou A dopamina me pegou A dopamina me pegou Bateu a química do amor Nenhum casal raiz vai ser melhor do que esse aqui Sim, bora ser feliz, vambora ser feliz Vem pro meu abraço, entrega o coração pra mim Pra gente ser feliz, pra gente ser feliz Nenhum casal raiz vai ser melhor do que esse aqui Sim, bora ser feliz, vambora ser feliz Vem pro meu abraço, entrega o coração pra mim Pra gente ser feliz, pra gente ser feliz